Sendo esta uma região maioritariamente de viticultura de encosta, em que a precipitação ocorre no período, uma boa parte da precipitação ocorre no período de outono e inverno, a erosão é sem dúvida um problema, pode vir a ser um problema muito importante na região de mercado. Preocupados com isso, na Real Companhia Velha, decidimos romper com o passado e deixar de mobilizar as nossas vinhas com a regularidade com que o faríamos e, em alternativa, decidimos promover o enralvamento das nossas parcelas de vinha. No fundo, o que estamos aqui a fazer e que estamos aqui, este exemplo, ao nosso lado, é deixar que o enralvamento espontâneo da parcela venha, as espécies autóctones colonizem o terreno e conviver em harmonia com elas. No fundo, ao termos mais plantas na nossa parcela, passamos a ter mais vida e estas plantas vão atrair um conjunto de organismos auxiliares para a nossa vinha e vão contribuir para a limitação natural de pragas e doenças. Recomendamos a todos os viticultores da região porque, sem dúvida, traz enormes benefícios e, além de um aspecto muito importante, muitas das vezes, muitas pessoas desconhecem, não têm nenhum problema em termos de competição com a nossa cultura porque as plantas estão ativas na parte do ano em que nós temos umidade, mas na estação seca, no período seco, elas terminam o seu ciclo e, portanto, deixam de competir com a nossa cultura. E, portanto, deixam de competir com a nossa cultura. E, portanto, deixam de competir com a nossa cultura. Obrigado.